No número 111 da rua Nil Violino da Silva, no bairro Balneário Perequê, em Porto Belo, está sendo construído um empreendimento que leva o alto padrão de qualidade imposto pela Conrado a empreendimentos. O Mont Blanc é um empreendimento de 30 unidades. A gente está trabalhando com dois apartamentos por andar, uma metragem de 103,7, são apartamentos de três suítes. Ele vem todo preparado, essas unidades vêm todas preparadas para automação, para já receber a automação, a infraestrutura a gente já deixa. A parte dos quartos, a gente trabalha com piso laminado. Como nós temos a ISO 9001, nós temos por excelência, as nossas obras são auditadas, então a gente tem que trabalhar com um produto diferenciado, realmente um produto de qualidade. A aproximadamente 130 metros do mar, no coração de Balneário Perequê, o Mont Blanc não se destaca apenas por sua localização privilegiada, mas também por suas opções de lazer e convívio social previamente pensados, buscando levar o máximo de conforto e comodidade aos futuros moradores. A gente optou no Mont Blanc e para todos os nossos empreendimentos em Santa Catarina, de trabalhar com rooftop, onde a gente tem um rooftop com pé direito duplo e um mezanino, que a gente colocou nesse mezanino do rooftop, a gente colocou a sala de jogos. A gente tem um lazer completo, a gente tem com orca, a gente tem pet wash, pensando nas nossas dores, as nossas dores como consumidor, fazem com que a gente traga para o Mont Blanc e para os nossos outros empreendimentos tudo aquilo que a gente pode melhorar. O pet wash, que é uma área para banho e tosa de pet. Se a gente tiver hoje cinco animaizinhos pets dentro do prédio, em uma unidade de um empreendimento de 30 apartamentos, atualmente a gente vai ter até mais que isso. Já comporta você trazer um profissional até você. Outro conforto que o Mont Blanc apresenta são suas amplas vagas de garagem. Nossas vagas de garagem são todos apartamentos com vaga dupla, com duas vagas. Elas são programadas e preparadas tanto na área de manobra quanto na vaga para pelo menos você conseguir colocar uma caminhonete ou um carro grande. Então não vai ter esse problema de manobra ou de estacionamento. Na garagem também, todas as vagas que estarão próximas, encostadas na parede, ela terá toda a infraestrutura para receber o conversor do carregador elétrico. Então o proprietário, o nosso cliente, só vai ter o trabalho de pôr o conversor ali e a empresa ligar para o seu contador. Isso fica individual para cada um. A estrutura de qualidade também traz tecnologia aliada à economia, priorizando o investimento dos clientes. Mont Blanc conta com porteiro inteligente automatizado, áreas comuns, sensor fotovoltaico com placas solares, para diminuir custo do condomínio e trazendo um conforto maior para os moradores e proprietários dos nossos clientes. O Mont Blanc está pautado em um sistema com ASPE e patrimônio de afetação é aberto. O que é o patrimônio de afetação? Nada mais é que a cada 90 dias, de 90 a 120 dias, esse nosso cliente recebe um cronograma, um fluxo financeiro. Ele tem certeza que o dinheiro que ele está investindo na nossa obra, na nossa consultoria, está indo realmente para aquela obra. A poucos metros da praia do Perequê, o Mont Blanc já está sendo construído e pretende entregar todo o conforto que um morador de Balneário Perequê merece ter.